Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo então, eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar sobre os carros. Se você percebeu que a rádio dos carros não está funcionando, é por conta de um bug, ok? Olhem só o que a Epic Games comentou lá no Twitter. Nós desligamos a rádio nos carros enquanto investigamos um problema acontecendo no PC. Não se preocupe, você vai poder voltar a curtir um som logo logo. Atualizaremos vocês quando voltarmos ao ar. Então se você está tristão aí porque não está ouvindo sua música pilotando seu carro no jogo, fique sabendo que em breve o bug vai ser corrigido. E assim que ele for corrigido, é claro, eu comento aqui no canal com vocês, ok? E aproveitando aqui esse assunto dos carros, eu quero falar sobre um easter egg muito interessante colocado pela Epic Games. Olhem só como dá pra ver na tela. Em alguns carros que você encontra no mapa, dá pra notar um pequeno detalhe do lado ali, na frente do carro escrito o seguinte, GG 2020. Tipo assim, eu não sei se é uma piada feita pela Epic Games, mas eu acho que sim, né? Não tenho certeza se de fato é esse significado, mas me parece que eles estão zoando o ano de 2020, tá ligado? Todo mundo sabe que esse ano muitas coisas ruins aconteceram, principalmente por conta do coronavírus e tudo mais. Então tá aí, né? Um easter egg aparentemente, né? Uma piada feita pela Epic Games colocada nos carros que foram lançadas hoje no jogo. Achei uma curiosidade, né? Bem bacana pra mostrar aqui para vocês também. A Epic Games de fato não perde a piada, né? E hoje, rapaziada, logo depois da atualização, duas novas skins foram lançadas na loja. A skin comum da Pilota Tubareia, essa skin feminina que tem dois estilos que eu sinceramente achei bem daorinha até, e também a skin rara do boneco de testes, essa skin já tinha aparecido numa tela de carregamento e agora finalmente foi lançada aí por 1.200 zbugs. Então se você gostou de alguma dessas duas skins, você já pode estar comprando agora aí na sua conta. E aproveitando aqui esse assunto de skin, hoje mais cedo eu mostrei para vocês todas as skins que foram encontradas nos arquivos na atualização 13.40 que vão ser lançadas no Fortnite ao longo das próximas semanas. E eu mostrei inclusive para vocês essa skin épica kimonos chamada Derby Dynamo. Essa skin já tinha aparecido no trailer aí do evento Vem Verão, já tinha sido vazada, né? Vou dizer assim, pela própria Epic Games, e ela foi encontrada nos arquivos da raridade épica, né? Ou seja, tudo indica que ela vai custar 1.500 zbugs na loja. Mas aparentemente, ela não vai ser lançada por zbugs e sim vai fazer parte de um pacote, exatamente. Olhem só, como dá pra ver na tela, esse pacote vai conter essa skin, que vai ter mais dois estilos, né? Como dá pra ver, que eu sinceramente achei muito, muito daora. A mochila com mais dois estilos extras também, um gesto embutido e mais um livro de desafios de V-Bucks, que você consegue na V-Bucks como recompensa, resolvendo certos desafios. Então esse pacote vai ser lançado na loja muito em breve, provavelmente. Ou seja, essa skin não vai custar 1.500 zbugs na loja. Ela vai fazer parte desse pacote, que vai ser vendido por dinheiro real, beleza? De qualquer forma, é claro, nada confirmado. Se tiver outra informação a respeito desse pacote, a data de lançamento, eu atualizo vocês aqui no canal. E olhem só, já que eu falei agora em pacote, uma parada muito interessante é que, de acordo com vazamentos, hoje foi atualizado nos arquivos do jogo o pacote do Batman, isso mesmo. Então, pelo jeito, o pacote do Batman vai voltar na loja muito em breve. Só que eu não quero confirmar isso aqui pra vocês, porque faz um bom tempo já, né, que foi atualizado nos arquivos o pacote do Marshmallow, mas mesmo assim, ele não apareceu de novo na loja. Então, quem sabe, né, esse vazamento aqui da atualização do pacote do Batman indica, né, que o pacote vai voltar no jogo só daqui um bom tempo, tá ligado? De qualquer forma, é claro, um vazamento bem interessante pra ser comentado aqui com vocês também. E galera, agora eu tô aqui dentro do jogo pra mostrar pra vocês um novo desafio secreto liberado no mapa. Aqui do lado do farol, tá? No norte do mapa, ó, aqui em cima do Castelo do Coral, nessa pequena ilhazinha, vai ter agora um novo desafio secreto, né, que você pode resolver bem facilmente e você consegue na sua conta uma experiência extra. Ó, eu vou pousar meu helicóptero aqui. Aqui na frente, ó, tem essas pequenas construções, tá ligado? Todo mundo sabe que aqui já teve alguns desafios e aqui no canto, ó, tem essa paradinha aqui, ó, conceder 100 de metal, que é o novo desafio secreto, né, liberado hoje no mapa. E só que um detalhe importante, nessa área do mapa aqui, nessa ilha, não tem metal. Então é bom você cair no local, né, pegar metal e depois vir aqui, tá? Então é só pegar 100 de metal, conceder 100 de metal, vou clicar aqui, ganhe 25 mil de experiência e olhem só, vem um foguetinho, ó, prepare-se para o lançamento e a parte legal é que o foguete, ele é lançado, olhem só que bacana, manos. Então tá aí, né, o novo desafio secreto liberado hoje que você pode resolver, né, bem de boas e consegue mais experiência aí na conta. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui é um vazamento muito interessante que pode ter relação com o evento ao vivo final dessa temporada. Bom, já quero deixar bem claro que não é confirmado que nessa temporada vai ter evento ao vivo, mas hoje na atualização 13.40 foi encontrado nos arquivos do jogo um arquivo de áudio bem extenso até, né, com mais de um minuto, que tem relação com um evento chamado Hightower. Mas como eu acabei de falar, não sabemos ainda se esse evento Hightower vai ser o evento ao vivo final dessa temporada. De qualquer forma, né, com certeza, um vazamento muito interessante. E de acordo com o Leaker ForteTory, esse evento Hightower vai trazer no mapa do jogo um novo local. Esse local ainda não foi vazado, mas de acordo com ele, vai ter nesse local algumas runas, que no caso, são essas runas que eu estou mostrando para vocês na tela. E já tem o pessoal comentando que essas runas têm relação com alienígenas. Então já está surgindo teorias na comunidade que esse evento, né, Hightower, vai ser um evento, né, com relação a alienígenas e que o tema da próxima temporada vai ser esse mesmo tema de alienígenas, espaço e tudo mais, tá ligado? Claro que isso ainda não é confirmado, obviamente, são apenas especulações, né, teorias da comunidade, mesmo assim, eu acho importante falar sobre isso aqui no vídeo. E agora eu vou colocar o áudio vazado, né, que foi encontrado hoje no nosso arquivo do jogo, né, com certeza um áudio bem importante. Conferem só. E agora eu vou colocar o áudio vazio 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E quem sabe, de fato, né, vai ser o evento ao vivo final dessa temporada, mas ainda, né, não é 100% confirmado. Mesmo assim, achei um vazamento bem interessante, então deixe embaixo nos comentários a sua teoria a respeito desse áudio que hoje foi encontrado nos arquivos do jogo. Como eu falei, né, já tem teorias surgindo na comunidade que esse evento, né, Hightower, tem relação com alienígenas, de qualquer forma, né, são apenas teorias. Por isso, eu quero saber as opiniões de vocês a respeito disso também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você gostou dos carros ou não. Afinal, né, foi uma grande novidade lançada hoje aí no jogo. Então, né, comenta se você achou essa mecânica nova aí de carro e tudo mais bacana pro Fortnite ou não. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos para eles querem cientes de mais novidades aí da atualização 13.40 no jogo. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!